Olá pessoal, sou Vitor Miguel, professor, homem trans, filho de Fagundes e filho de Dona Rita lá de Salvador. Eu vim aqui me apresentar formalmente como pré-candidato a vereador Fagundes pelo Partido dos Trabalhadores por acreditar que Fagundes precisa de mudança. Precisamos de uma educação, de uma política, de todo um sistema de gestão política em Fagundes que seja libertador, acolhedor e próspero. Venho aqui colocar o meu nome à disposição, me apresentar para vocês, colocar o meu nome para ouvir vocês e quem quiser conhecer as minhas propostas, quiser me conhecer mais, deixo as minhas redes sociais à disposição e muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto